Fala galera! Vamos às últimas notícias do Vascão. Com o desejo de deixar o Shenzhen FC, Allan Kardec foi sondado pelo Vasco da Gama nos últimos dias. A negociação, no entanto, não andou. O atacante revelado no Cruz Maltino, recebe um salário de 2,5 milhões de reais por mês, o que infelizmente, é inviável para os padrões do clube. Já a capa, prepara para o começo do mês de março o lançamento do novo uniforme 2 do Vasco da Gama. A marca italiana deve incluir na camisa o retorno de duas características que fizeram sucesso em anos anteriores, a faixa diagonal nas costas e a numeração em vermelho. A última vez que a camisa do Vasco contou com essas características foi na temporada 2017, a Umbro era fornecedora de material nesse ano, vale lembrar que na época Zé Ricardo comandava o Vasco, e a equipe terminou o ano classificado para Libertadores da América. Para o torcedor vascaíno, além da vontade de adquirir mais uma bela camisa do clube, fica a esperança de que a nova peça dê sorte à equipe na disputa da Série B em 2022. E pessoal! É hoje, dia de Vasco, nesta quarta-feira, o Vasco vai ao estádio Raulino de Oliveira para enfrentar o Volta Redonda. Jogo válido pela primeira rodada do Carioca. A partida acontecerá às 19h. E assim que o jogo terminar, vai ter vídeo aqui. Diga nos comentários suas expectativas para este jogo. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!